Melissa! Vem pra cá, Melissa! Eu gosto da música... A Melissa canta uma música japonesa que eu acho uma melodia linda. Vamos aplaudir a Melissa. Seu irmão tá bem? Tá. Você fala em japonês? Não. Não sabe falar japonês? Você sabe que tem uma apresentadora do Japão aqui que veio te conhecer? Ela viu você lá no Japão, lá no programa. Ela tem um programa lá. Como é o nome dela? Vou dar a mostra aí. Iucari! Vem cá, Iucari! Pode vir, pode vir. Pode vir. Iucari. Faz favor, Iucari. Como está? Tá boa? Iucari. Iucari, esse é o tradutor. Você mora no Brasil? Hein? Sim. Dá pra você pegar o microfone, dá pra ele? Meu, isso. Até que enfim se levantou, hein? Aff, Maria. Parecia um pé de alface sentado lá. Brincadeira, meu. Como é o teu nome? Tetsuya. Ih, caramba, agora enroscou. Tetoya? Tetsuya. Ses... Tetsuya. Sesuya. Tetsuya. Fala, Sesuya. Tetsuya. Você fala em japonês? Conversa com ela um pouco ou não? Nada? Não? Caramba! Ela tem um programa, explica pra ela, tem um programa na televisão no Japão, que chama Sekai Marumé. Esse, ó. Sekai Marumé. Eu brinco assim, porque japonês aqui, aqui no Brasil, japonês, japonês, eles quando falam, eles interpretam assim, sempre assim, né? Ele fala assim, ó, como vai você? Tudo bom? Tudo bom? Família? Bom? E eu acho muito simpático. É, muito... Eu acho demais. Então, o teu pai é japonês? É filho. O teu pai é filho de japonês? Ele não ensinou você a falar nada japonês? Não. Nadinha? Fala pra ela aqui, o que ela quer falar com ela? Fala. Fala. E ela veio te conhecer. Fala pra ela, se ela vai levar ela pro japonês. Ano,日本に, Melissa, o zéhi,連れてってください. Zéhi,日本の皆さんにも, Melissa-chanの歌を聴いて欲しいと思います. Entendeu? Eu acho que ela can't in japonês também. Vai, vai levar ela? Você quer ir pro japonês? Eu quero. Vamos nós dois, a pé. Quantas horas tem de avião? Vinte e duas? É? No,日本から. Nãe分... 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 Nãe時間かかりましたか? É... Sãanzu? Nãe時間? Sãanzu時間? Trinta horas. Sãanzu. Shiii! Cê quer ir mesmo? Cê quer ir? Vai pro japonês ou não vai? Quando eu crescer. Como crescer? Você tem que ir agora que cê tá cantando bonito. Quando crescer aí cê fica... Não, tem que ir agora. Tem que ir agora. Viu? Agora, fala pra ela que ela vai cantar em homenagem ao japonês. Homenagem a ela e a vocês todos. Tá bom? Tchau. 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 Merry Christmas. Fala. Boa sorte, Melissa. Vem casa. Música maestro para Melissa. 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 Tchau, tchau. Vídeo no mucoo de Mi ocoo no hito tachin Vitares me ta la Nami da na de ta wa Suma-tara suma-to Vata-te-yukuno yo A nata to kore kara Iki teku watashi A seito a yuyaki A shita mo haれる Futari no kago de Iwate iru wa Arigatou gozaimasu La-la-la-li Ela cantou direito, cadê o intérprete que vem cá? Ela canta bem japonês, não? Nih? Nih? Nihon-go-de-wa jose-ni Merissa-wa utate-mash-ta-kai? Muito bem Engraçado que ela não fala... Você não entende nada também, né? Eu não Você não fala japonês? Eu falo, você não fala? Ah, eu falo Hã? Japonês Ah, você falou Tá bom Tchau, um beijo Tchau Obrigada 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 Pode sair, pode ir com ela Obrigada 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 Obrigada